Que tal fazer o seu evento e servir aos seus convidados deliciosos crepes franceses? Gostou da ideia? Então conheça o trabalho do Buffet La Chandelier. Ela era funcionária pública e sonhava cursar uma faculdade de terapia ocupacional. Para melhorar a renda, começou a fazer salgados e bolos para vender de porta em porta. Deu tão certo que Cimeia pediu demissão dos Correios e se transformou em culinarista. E aí eu resolvi fazer os salgados para fazer uma faculdade. Fiquei nove anos na rua vendendo lanche de porta em porta, os lanches que eu mesmo criei. Das vendas de porta em porta para as salas de aula e para as grandes cozinhas de restaurantes renomados do Vale do Paraíba. Passei pela Lacarte, passei pela comida de fazenda, enfim. E junto a tudo isso eu fazia ceias de Natal, ovos de Páscoa. Depois de muitos anos de trabalho, Cimeia pensou em desistir. Mas aí um encontro inusitado mudou o rumo dessa história. Um francês que fazia crepes entrou na vida da chefe de cozinha. Ele veio me trazendo uma novidade, né, que ele já dominava bastante. E aí eu comecei a trabalhar com ele. A gente ficou um tempo trabalhando juntos. Então eu parti para o meu próprio negócio, conversando com ele de forma muito clara. E estou aqui, sete anos. Surgia o buffet de crepes franceses La Chandelée. O nome foi uma dica de um compadre de Cimeia e tem um significado especial. La Chandelée era uma festa que acontece na França no dia 2 de fevereiro. Onde as pessoas se reúnem para trocar os crepes, simbolizando bons sentimentos. E elas vão para as florestas, em promosição, com os chandeles, que são as velas, para iluminar um novo período de luz. Hoje são quatro equipes formadas por colaboradores capacitados e preparados para o trabalho, independentemente do tamanho do evento. Atendem todos os tipos de festas, desde aniversários, casamentos, encontro de amigos. O buffet de crepes franceses La Chandelée tem em seu cardápio 20 sabores de crepes salgados e 15 de crepes doces. São três opções de buffet. A mais completa oferece seis combinações de crepes salgados, sendo cinco clássicos e um gourmet servidos com salada. E quatro combinações de crepes doces, sendo três clássicos e um gourmet, servidos com sorvete e calda. A massa do crepe é um diferencial de Cimeia. Ela não contém leite e ela também não contém uma manteiga, que ela é mais pesada na culinária francesa. Então, com o que eu pude reduzir de caloria da massa, eu reduzi para ficar mais saudável também. Para o futuro, Cimeia planeja ampliar seus atendimentos. Tenho alguns sonhos, né, de colocar uma linha mais suprime, que é uma linha mais fina, né. E isso é uma coisa muito delicada, que eu quero ter tempo para poder trabalhar nisso. E também pretendo estender para o Massas, o buffet de massa La Chandelée, que seria também da mesma forma a domicílio. O trabalho do buffet de crepes franceses La Chandelée é baseado na excelência no atendimento, na qualidade dos produtos servidos e, principalmente, no amor dedicado a ele. Esse é o segredo do sucesso, não é mesmo, Cimeia? Amor com amor só dá amor.